O coração pede, em alguns momentos, a oportunidade de poder respirar e de poder perceber a grandiosidade daquilo que se traz dentro dele. É no coração que nós vamos gerindo aquilo que nós temos de mais precioso. O coração costuma nos levar para aquilo que dá significado à nossa vida e a transformar a nossa história. Um coração generoso é um coração que nos ajuda a olhar para a história e perceber que é na gratidão que nós encontramos as respostas para poder continuar a nossa caminhada. Corações que foram feridos, corações que foram destruídos, mas corações que estão plenos e cheios de vida quando se coloca a sua confiança naquilo que de verdade dá sentido à sua história. Quantas vezes eu já escutei, ah, padre, fulano tem um coração de pedra, sabe? Fulano não tem sentimentos. Fulano não se preocupa com ninguém, só se preocupa com ele mesmo. Ah, muitas vezes o coração está assim, tão angustiado que fica cego. Mas a gente começa a perceber que é na história da vida que nós vamos entregando aquilo que somos e aquilo que temos. Um coração generoso não espera muito, mas ele oferece muito. Um coração generoso não é aquele que quer receber o tempo inteiro, mas é aquele que quer oferecer e ao mesmo tempo fica grato quando lhe é devolvido algo, quando lhe é oferecido. Sabe, nós vivemos em um mundo onde as pessoas já não importam mais com ninguém. Ninguém importa com ninguém, ninguém importa com os sentimentos, ninguém importa com as emoções. As pessoas se acham direito de dizer aquilo que elas têm vontade de dizer, mesmo que firam profundamente a outra pessoa. Uma pessoa que tem um coração cheio de compaixão, ela consegue dizer todas as verdades com muita misericórdia. De vez em quando, criatura, você não é verdadeiro. De vez em quando você não defende uma ideologia, ou você defende, não. As pessoas atacam. As pessoas não sabem defender. Elas atacam e querem obrigar o outro a pensar como elas pensam. Talvez seja isso o grande defeito da nossa humanidade. Querer impor ao outro uma verdade que para ele é verdade e que talvez para o outro não seja. Padre, o que fazer diante disso tudo, então? Parece que está uma anarquia, parece que está uma bagunça. Respeito. É a palavra-chave. Eu te respeito como pessoa, você me respeita, nós respeitamos os outros como pessoas. Não preciso concordar com você, mas eu te respeito. E quando eu te respeito, eu não tenho necessidade de te atacar, não tenho necessidade de destruir, não tenho necessidade de dizer que você está certo, ou que você está errado, porque eu sei da verdade que grita em mim. Ah, mas ele está destruindo muita gente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Já te disse mil vezes isso. Aquilo que não presta, se destrói sozinho. Você não precisa fazer nada. Ah, que a justiça divina venha sobre essa pessoa e a destrua, porque ela tem que ser destruída. Ei, antes de tudo, Deus escuta o coração. Antes de tudo, ele age com misericórdia e dá uma chance para que a pessoa se levante de novo. O problema é que a gente não dá chance, nem para o outro, nem para a gente. Nós não estamos mais dando chance para ninguém. Nós não queremos mais dar chance. Nós queremos jogar na cara do outro que ele é errado, que ele não presta, que ele não vale nada. A gente quer diminuir o outro. O mundo quer diminuir. E quanto mais se diminui, parece que mais prazer se sente. Algumas pessoas são assim. Por isso que eu amo olhar para Jesus, sabe? Ele era muito verdadeiro. Ele era duro. Ele dizia, ele chamava atenção, ele pegava o chicote. Ele dizia tudo. Mas o olhar dele era de tanta misericórdia que ele levantava o outro. E mesmo dizendo a verdade, o outro não se sentia ofendido. Porque ele tocava o coração. Tocava corações. Eu acho que o mundo hoje precisa disso, sabe? Gente que toca corações. Gente que saiba dizer as verdades tocando o coração e levando a mudança profunda. Você pode dizer muita coisa, ser sábio, ser inteligente, compreender de todas as normas e leis e não viver nenhuma delas. Ou sabotá-las para o seu bel prazer. A árvore boa é conhecida pelos frutos. Diz a palavra de Deus. Quais os frutos que você tem oferecido? Quais os frutos têm saído da sua história? É isso que nos leva a uma adesão profunda de amor a esse Deus. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele dizia o que tinha que ser dito e pronto. Mas repito. Com muito amor, ele dizia. Com muito amor. Tocava o coração. Levava uma mudança profunda. Ai, como eu me lembro, sabe de tantas histórias. Lembra de Zaqueu? Desce, Zaqueu. Porque hoje eu quero estar na sua casa. Ah, todo mundo fez um escândalo. Ele é um pecador. E olha só onde Jesus está indo. Sentar com o pecador, sim. Ele sentou com o pecador. Não porque ele baixou o nível do pecador. Ele elevou o nível daquela mesa. Porque tem gente assim. Que chega com a sabedoria e com a humildade. Eleva. Eleva o nível da conversa. Eleva o nível da mesa. Sem agredir o outro. Quando Jesus sentou aquela mesa. Ele trouxe para si. A vida daquele homem. Não julgou. Não julgou na cara dele os pecados. Mas cada palavra dele naquela mesa. O fez refletir. E sentir-se tão amado. Que ele prometeu devolver. Aquilo que ele não tinha. Prometeu dar aos pobres. E se ele tinha roubado. Ele devolver quatro vezes mais. Imagina se Jesus tivesse chegado. Tivesse gritado. Tivesse falado um monte de coisa. Para ele jogar na cara. Dito um monte de coisa. Arrebentado com ele. Ele podia ter feito. Jesus tem uma estratégia diferente. A verdade dele. Liberta. A verdade dele não causa ódio. A verdade dele. Não cria sentimento de desprezo. A verdade dele. Ergue o outro. Para aquilo que ele quer ser. E até mesmo. Quem não quer viver. Ele respeita. Lembra? Lembra do jovem rico? Faça tudo senhor. Já bebo tudo isso. Tá bom. Vai. Vende tudo que você tem. Vem dar aos pobres. Para que eu possa ser o centro da sua vida. E ele foi embora muito triste. Porque ele era. Muito rico. É. Jesus é assim. Ele apresenta a verdade. E nos deixa. Fazer a escolha. Apresente as verdades da fé. Apresente as verdades de Deus. Com muita misericórdia. E aí sim. Você pode fazer a sua escolha. E aí sim. Você pode. Dar o passo que precisa ser dado. É no coração de Jesus. Manso e humilde. Que nós encontramos as verdadeiras respostas. E aí sim. E aí sim.